Hoje eu enxergo assim, quer dizer, a pessoa é velha quando ela está fugindo da morte e é jovem quando está correndo para ela. É só um fato, quando você é jovem, você quer correr logo, você quer cumprir logo, você quer deixar lá para crescer, se preocupa com assuntos místicos, assuntos metafísicos, quando você fica mais antes, você fica safado, você fica também, vai perdendo. Isso é uma etapa do envelhecimento, é uma etapa prematur, depois a pessoa vai mudando. Mas eu acho que uma coisa que me fez amadurecer foi ter uns filhos, cinco filhos, a maternidade, a paternidade. E, de uma maternidade, o que eu dei de mamar, eu estava para dormir, eu como compositor eu ficava em casa fazendo, aproveitei essa etapa de estar com os filhos pequenos em casa. E para ajudar, como foram, ah, os filhos foram uma sequência, em 80, 82, 84, 86. Então, fiquei muitos anos compondo em casa, e isso deu para fazer um acervo, compondo para a Betânia, compondo para a Fábio Belém, para a Moçada de Sá, um monte de gente. E, então, mas isso me amadureceu demais. Eu tive uma técnica para fazer criança dormir, que é uma coisa que eu tinha que trabalhar. Então, como sobrava para mim, que é quando você executa bem uma tarefa, um tratamento, você fica nomeado aquele oficial, né? É o que vai fazer dormir todo dia. Então, todo dia, é aquela figarela que eu vou botar para dormir. E eu criei uma mentalização que é o cônio do sono, é uma coisa incrível. Você pega a criança no recolo, e você vai adormecer junto com ela, fica um sono que é o cônio que pega você, a criança, e os dois embarcam, sendo que ele vai e você volta. É uma prática louca, você voltar, é daquele sono profundo, da letargia. Então, é uma bacana, nunca olhar para o filho para conferir se ele já dormiu. Isso é uma coisa importante, porque ele está com o olhão, assim, olhando para você. Se você verificar, ele acorda, se você fraquejou, você vai ouvir o último suspiro. Esse aqui é o último suspiro, pode despejar no sofá, daí já pode compor, pode fazer outras coisas. Enfim, isso é uma imagem que me amadureceu muito. Eu fiz a primeira música que eu fiz, assim, para esse fenômeno da paternidade, foi o Extas. Essa música nasceu quando a Marieta estava a caminho, e eu tinha, na época tinha aquele filme, com contatos imediatos, que tinha aquela musiquinha, que comunicava com os extraterrestres. E eu me amarrei nesse livro, que era genial, isso, da música ser um elemento de, com dúvida, com tudo aquilo era uma loucura. E eu tinha assistido 60 vezes o 2001 Odissério Espaço, na minha cabeça, então, o 2001, com contatos imediatos e a paternidade, é uma coisa só, assim, na minha cabeça. Então, eu fiz uma música, que era duas melodiazinhas, assim, de comunicação, da física, que faziam uma textura por baixo, uma seria um feminino, outra masculino, que formaria, então, o amor sideral, o amor espacial, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Eu esqueço, a música é uma das favoritas do motel, né? Morir um sonhado, te amar desse jeito O mundo hoje nasceu só no meu peito Quero acordar, te sentir, como é para mim Viver com estas mentes, sei amar Respeto a música que eu vou agora Posso expressar o meu subito amor Posso me ajudar, te mirar o seu final Viver com estas mentes, nunca não vai a melhor Que essa lhezade, toda a divindade Que esse diabo é muito importante Espero que a música que eu vou agora Posso expressar o meu subito amor O mundo hoje nasceu só no meu subito amor Que esse diabo é muito importante Viver com estas mentes, sei amar desse jeito Amém. Amém.